Música Meus queridos, tem coisa mais linda do que a devoção a Nossa Senhora Aparecida? Se tem, eu desconheço. Nessa oração, eu e você vamos pegar todas aquelas graças que nós queremos alcançar e vamos colocar nas mãos de Nossa Mãe Aparecida. Por quê? Porque se você entrou nesse vídeo é porque você confia na intercessão dela, não é verdade? Então vem comigo, vamos começar. Só não esquece de deixar aqui o teu joinha, por favor. Não esqueça também de se inscrever no canal, ok? Porque nesse canal você vai encontrar orações poderosas para várias situações da sua vida. Inclusive, tem outras orações de Nossa Senhora Aparecida aqui no canal. É, isso mesmo. Então vem para o canal, inscreva-se e ative o sininho. Vamos lá, então? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Santa Aparecida, Senhora do Brasil, venho hoje aos vossos pés, pedi-vos por graça e misericórdia. Sou pecador e me arrependo de todas as vezes que ofendi a Deus. Olhai por mim, Santa Mãe, e alcançai-me o perdão para todos os meus pecados. Consagro em vossas mãos a minha vida, a minha família e tudo aquilo que me pertence, para que vós sejais a rainha da minha vida. Acolhei-me com especial afeição, debaixo de vosso manto sagrado, e consegui de Jesus os milagres e bênçãos dos quais tanto sou necessitado. Agora derramo meu coração diante de vós, com a certeza de que sou ouvido e amado por vossa presença maternal. Esses são os pedidos que deixo sob os vossos cuidados. Meu querido irmão, minha querida irmã, peça agora pelas graças que você deseja alcançar. O vosso socorro não falha. Por isso sei que, a partir de agora, nada pode impedir as bênçãos divinas de alcançarem a minha vida e a minha família. Eu creio na intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Eu creio no amor de Nossa Senhora Aparecida. Eu creio na proteção e nos cuidados de Nossa Senhora Aparecida. Eu creio que já recebi o que pedi a Deus por meio das mãos de Nossa Senhora Aparecida. Te agradeço, Senhor Jesus, por teres me dado uma mãe que me ama com amor incondicional. E porque, hoje, eu sei que já recebi o que vim buscar. Louvado seja o nome de Deus por toda a eternidade. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados, nós não podemos ignorar que estamos constantemente em uma batalha espiritual. Não é verdade? Por isso eu quero convidar você a permanecer neste clima mariano e rezar comigo uma outra oração aqui do canal, que se chama Oração para Maria Pisar na Cabeça da Serpente. É isso aí. Vamos pedir que Nossa Senhora destrua as forças do inimigo, inimigo que constantemente deseja nos afastar de Deus. Eu já estou esperando você lá, hein? Vou deixar o link dessa oração aqui na descrição e também aqui embaixo nos nossos comentários. E antes de você ir embora, peço para que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase. Eu sou filho de Nossa Senhora. Estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.